Olá, aqui é a Adriele e hoje eu vim falar de uma diferença importante, né, considerável entre o espanhol falado na Espanha e o falado em geral na América. E é o vosotros. O vosotros é um pronome pessoal usado somente na Espanha e ele é o plural do tu. Então, nos países da América, quem usa o tu, o plural é ustedes e quem usa o vos, também o plural é ustedes. Mas na Espanha, o plural do tu é o vosotros, ou seja, é como se eu falasse vocês em português de maneira informal, né, o plural de você ou tu do português, ok? A conjugação do vosotros muda pro ustedes, né, em relação ao ustedes. Então, a gente já vê de cara quando é um espanhol falando e muda bastante. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, ustedes estudian e eu vou dizer vosotros estudiais. É bem diferente, né? Imperativo afirmativo, por exemplo, eu vou dizer compren e eu vou dizer comprado. É diferente, né? Os pronomes complementam, né, que pro vosotros a gente usa o os, que não é usado pra nenhum outro pronome usado na América, por exemplo. Então, quando a gente vê uma série, um filme, eles usam bastante os pronomes e aí tu já vê de cara que é bem diferente, que é, no caso, pro vosotros, vosotras, né? Então, uma outra diferença é que o ustedes serve pra homem e pra mulher. E no vosotros a gente tem o vosotros, que é pra homens, e vosotras pra mulheres, ou vosotros, né, pra em geral. Eu tenho masculino e feminino, então tem todas essas diferenças e outras que eu posso citar em um outro vídeo, se tu me deixares aqui nos comentários o que tu tens de interesse. Então, fica ligado nessas diferenças, caso tu viages pra diferentes países, ou queres ir pra Espanha, enfim. Ok? Então, espero que a dica tenha sido útil. Já deixa um me gusta aqui no vídeo e nos vemos no próximo. Hasta luego!